Entre todas as personalidades que está passando essa noite aqui no Brasil, na Press Awards 2009, é o Zé Luiz, que já gravou mais de 250 discos como produtor musical, saxofonista, com o Cazu, já trabalhou com um monte de gente. Zé Luiz, me conta como você vê um projeto como esse distribuindo prêmios para a comunidade brasileira, para quem está trabalhando aqui nos Estados Unidos. Primeiro de tudo, eu fiquei surpreso com a quantidade de gente, né? E essa coisa, o Carlos Borges é tão incrível, bicho. E todo mundo está fazendo uma opção de coisa aqui, e é a primeira vez que o brasileiro está se premiando e se reunindo com a comunidade para fazer uma coisa lisonjeando um ao outro. Porque no Brasil, aquela cultura meio portuguesa, não diz para ele que ele é bom, senão ele vai ficar convencido. Aqui a gente está aprendendo um pouco com o Oscar, com o Grammy. Eu estou achando uma coisa, um empreendimento muito incrível, bicho. Estou muito impressionado, é muito bonito ver isso, sabe? Zé Luiz, você vê que, por exemplo, a música é organizada nesse sentido também aqui nos Estados Unidos, ou por enquanto a imprensa está dando um passo à frente? Não, a imprensa está dando um banho, cara. Os músicos aqui nos Estados Unidos são muito unidos. Agora tem essa situação, né? Os americanos têm uma proteção de mercado muito grande com a música. Então, o Grammy já inventou o Grammy Latino. Dentro do Grammy Latino, o brasileiro é separado do Spanek, né? Então, assim, é muito difícil para a gente arranjar um nicho. E a música brasileira, na década de 60, foi música pop aqui. O Tom Jobim, com o Garota de Ipanema, foi o cara que sucedeu o twist. Come on, let's twist again, next. Olha que coisa maneira. Então virou bossa nova, corte de cabelo, sapato bossa nova. E atualmente a música brasileira é tão influencial nos Estados Unidos, que os caras têm um certo medo. Você fala assim, mas isso aí é brasileiro. Não, essa levadinha já... Sacou? Tem uma proteção de mercado. Então é mais difícil para o brasileiro, se estou organizado com uma imprensa brasileira, já está, o que dá um orgulho muito grande na gente brasileira. Entendeu? Então fica uma dica que, de repente, no futuro, pode-se preparar um prêmio brasileiro de música. É, vamos ter que amarrar. Essa hoje eu fiquei sonhando com isso, sentado ali vendo vocês, bicho. Deu um orgulho muito grande. É muito bacana. Todo mundo muito genial. Essa galera está de parabéns. Nota 10, viu? Então, Luiz, obrigado pela entrevista. Você vê com exclusividade só aqui no vejotv.com. Obrigado você, Luiz. Obrigado. Um beijo grande. Tchau.